Bom, rapaziada, acho que vocês aí de casa não fazem a mínima ideia de onde eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu tô gravando meio assim de quebradinha, pra não dar muito spoiler do que tá acontecendo. Mas, rapaziada, tô ansioso demais pro que vai rolar hoje, pro que vai acontecer. E eu só tenho um aperitivo pra vocês. Hoje é dia de Brasil, hoje é seleção brasileira, hoje tem estreia da seleção contra a Sérvia na Copa do Mundo. E, mano, não tem nada melhor do que eu mostrar o que tá rolando pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bola no Vinícius Júnior para que ele rapidamente encontrasse o Capinha. Já deu certo na primeira tentativa do Brasil. É amarelinho, viu? Amarelo, nossa, que chiquei. Bem macho é a maior falta, filho. Isso! Vai, Ben! Vai, Ben! Nossa, que passe do Casemiro! Nossa, acabou, mano! Nossa, que passe, Manês! Nossa! Nossa, o Marquinhos agora é bom na bola aérea, hein? Gol do Richard, a lona que eu tô te falando. Gol do Richard, se calma. O Richard é seu. Eu falo, Martinho. Vamos, Martinho! Nossa, o meu irmão quase fez o Olímpico. Meu irmão quase fez o Olímpico. Nossa, cara! Nossa, olha lá. O Bolímpico não precisa nem pular na bola, só enxergar o braço e pegar a bola. Vinícius Júnior vai jogando muito, hein? Não, tá, só falta soltar um pouco mais a bola, né? Solta a bola, Vinícius, pelo amor de Deus, mano. Eu não estou fazendo ele mais não, hein? Calma, hein? O primeiro gol vai ser do Richard. Vai, vai, vai! Vamos, Vinícius Júnior, porque se você correr, você não corre, Vinícius. Nossa! Se ele toma o primeiro na bola, é pênalti. Olha o cara deitado lá no chão. Mas é, quando bate por baixo, tipo Ronaldinho. Já guardou um dali, quando o pé se acelerou. É o primeiro de falta, hein? Ah, os caras são muito altos, os caras são muito grandes, mano. É difícil. Isso, Vinícius! Vai, 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 vai. Agora! Vai, garoto! Isso, ainda vai. Que bobo, meu Deus! Toma! Você viu? É, agora vai abrir o Vinícius, isso! Vai, Vinícius! Não, 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 não. Nossa, Neymar, peloia! Nossa, amor, bateu bem demais, olha. Nossa! Ele escorregou. Ele escorregou, olha. É, ele escorregou, foi mesmo. Nossa, ele pegou um dos três dedos, se ele pega de chapa, olha lá. Pega de chapa, olha lá. Vamos, Vinícius! É isso, meu querido! Vamos! É isso, cara! É isso. É isso! Meu Deus, cara! Nossa! Não, você viu a partida do Vinícius? É isso! Vamos! Meu Deus! Gente, você se espessa! Quem? Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, vamos lá, não, 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 não. Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, parceiro, que isso, Richarlison, que maldade é essa, meu parceiro, nossa, É 2x0, hey Gabriel, é o seu como, o seu como, ai, olha o sal, olha o sal, vai, Fredinho, isso, a Céber já parou, já morreu, isso, Nossa, que elástico ali. Vai, vai. Vai, Rodrigo. Não, Rodrigo, meu filho. Mais baixo, Rodrigo. Isso, deu no meio também. Solta a bola rápido. Mas que isso? Que isso? 2 a 0. Acabou. É isso. 2 a 0 aí pra nós. Vamos. É o Valpon, Valpon. Neymar machucado. Neymar como? Meu Deus do céu. É o Valpon. Legenda Adriana Zanotto